A mineradora Samarco foi notificada nesta quarta-feira pela subsecretaria estadual de fiscalização de meio ambiente da multa de R$ 112.690.376,32 pelos danos ambientais resultantes do rompimento da barragem de Fundão ocorrido no dia 5 em Mariana, região central de Minas Gerais. De acordo com o secretário de meio ambiente, SEMAD, Sábio Souza Cruz, no dia seguinte ao desastre, que deixou pelo menos 11 mortos e centenas de desabrigados, a empresa já havia sido autuada pelo crime ambiental. Ninguém acertou as dezenas do concurso 1762 da Mega Sena, realizado nesta quarta-feira em Santo Anastácio, São Paulo. O prêmio estimulado para o próximo sorteio é de R$ 170 milhões para quem acertar as seis dezenas. Os números sorteados foram 26, 32, 42, 45, 55 e 59. Segundo a Caixa Econômica Federal, além de ser o maior prêmio sorteado em 2015, este também é o maior prêmio da história da modalidade regular, excluindo as da Mega da Virada. A Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, CETOP, informou que o procedimento de manifestação de interesse das estradas mineiras atrai o interesse de 16 empresas, sendo 15 delas reunidas em consórcios que apresentaram estudos sobre 38.840 quilômetros de rodovias em várias regiões do Estado. Somente após esta análise, que terá como princípio o objetivo atender os interesses da população e manter as estradas mineiras em condições ideais de segurança e trafegabilidade, é que o governo do Estado definirá os trechos das rodovias e os termos que vão compor o processo licitatório para fins de concessão. O Ministério da Agricultura informou que a China habilitou nesta quarta-feira mais três frigoríficos brasileiros a exportar carne bovina ao país. Com a medida, o Brasil passa a contar com 11 fábricas aptas a realizar os embarques. A decisão ocorreu após visita oficial da ministra Cátia Abreu a Pequim. Em comunicado, o Ministério Brasileiro confirma a informação dada mais cedo pela Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, sobre o credenciamento de outras quatro plantas, duas produtoras de carne e de frango e duas de suínos, para realizar o comércio com importadores chineses. O governo federal estima que cada estabelecimento exporte entre 18 milhões a 20 milhões de dólares ao país, portanto, com a medida que pode reforçar o comércio externo em até 140 milhões de dólares, consideradas em sete plantas credenciadas.